Eu estou aqui, Lana! Eu não moro, eu vou para... Eu não quero atacar, porra! Atá fora! Atá fora! Vai! Tchau, vde! Tchau, vc! A coisa, vc! O que ele está? Vamos lá, vc! Vamos lá, vc... Vamos lá, vc... Vamos lá, vc! Chamas de aquece, vc! Vamos lá, vc! Ok, vamos lá, vc! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.